Vivo por você, meu doce amor, meu amor sincero, meu amor, ah meu bem, sou capaz de qualquer coisa pra estar ao seu lado, pra te amar, pra te desejar, pra te acariciar com a delicadeza dos meus dedos capazes do mais singelo amor, ao penetrar nos mais íntimos recantos do seu corpo de musa, minha musa, com delicadeza, firmeza e movimentos, compondo assim um ritmo irresistível de prazer, as minhas mãos, a minha boca, a minha língua capazes de distrair de você os gozos mais profundos e adormecidos do corpo, ah do seu corpo, minha amada, todo nosso amor, nós dois, somos capazes de nos transformar em um só ser, tão enroscados e atacados intimamente para o momento seguinte dividir-nos em dois, só pra começar tudo de novo, no amor, na vontade de amar você, hoje é sério, fiquei imaginando, você subindo pelas paredes com aquela vontade danada de me amar mais uma vez, ficar bem, ficar tranquila, ficar à toa, sem pensar em nada, de papo pro ar, sem pensar na vida e apenas amar, amar você, a nossa testosterona no mais alto grau, prevendo o nosso corpo, eu confesso, meu coração acelera, precisa de mais adrenalina, necessito da busca da alegria, da endorfina, pra me satisfazer com você, quero olhar de lado, encontrar você na cama, e eu, com tamanha vontade de, de te amar, mas não posso, você não está aqui comigo, oh meu amor, apenas sonho, em meus sonhos estou contigo o suficiente, pra que você me dê, em todos os momentos, o prazer, como gosto loucamente, de fazer amor, em meus pensamentos, sem tempo nenhum, pra me preocupar, ficar relaxado, sem qualquer pressa, ah meu bem, quero atravessar, as fronteiras, e me encontrar, em seus braços, que vontade, que vontade, que eu estou de te amar, como uma imensa vontade, que você, venha se entregar, ficar à vontade, uma vontade danada, de boa, sem pensar em nada, pois juntos, podemos, sentir, nos relacionar, sim, meu bem, o que tenho, de mais lindo, é o que nos ilumina, é o amor, que pulsa, do meu ser, buscando você, sem coragem, com a falta dela, nessa rotina, me destruo, pois você, está em meu pensamento, agora, porque, sem você, não sou nada, quero sorrir, acabo chorando, deixando os sentimentos de lado, e um pouco a pouco, o amor, se afasta de mim, pois, na rotina, na falta de coragem, da conversa, de tudo, que há, de mais precioso, no mundo, para mim, a paixão, o amor, a saudade, de você, agora mesmo, eu percebo, que estou, ainda mais, apaixonado, apaixonado, por você, e eu, aqui, no desejo, na loucura, de viver, esse amor, confesso, que te desejo, desejo, todos, os seus desejos, dentro, dos meus segredos, meus, meu doce amor, agora, neste exato momento, para poder viver, novamente, e não morrer, quero sua boca, na minha, dormir, com meus lábios, na tua boca, ver a tua boca, na minha, e desejar você, em arrepios, e frio, até o fim, da noite fria, que faz aqui, neste canto, do mundo, e perceber o tanto, o quanto, te desejo, desejo, que sua boca, provoque em mim, quero, meu amor, quero, sua boca, na minha, beijar, com minha língua, a tua língua, solta, na sua boca, e não mais, dormir, enfim, só te amar, até o fim, ver, sua boca, dentro de mim, até, que a noite, apague o fogo, que arde, como fogueira, por fora de mim, por dentro de ti, tua boca, nossa boca, nossa boca, nossos beijos ardentes, beijos de lábio, de língua molhados, de arrancar nosso suspiro safado, nosso beijo, de desentupir pia, aquele beijo chupado, para arrancar de nós, todo desejo, quero beber, quero beber, dos seus beijos, sua saliva, a me beijar, me acariciar, oralmente, nesse beijo gostoso, me arrepiar, me judiar, maltratar, nas páginas da poesia, deste nosso doce e erótico amor, a fantasia, de gozar inteiro nos seus, ah, meu amor, preciso muito de seus beijos, preciso muito de você, meu doce amor, quero você, para sempre comigo, meu doce sussurro, meu gemido, te amo, te amo, simples assim, te amo, te amo, te amo, te amo, A CIDADE NO BRASIL